Vídeo repórter Paulo França em ação, produzindo mais uma vídeo reportagem para todos os inscritos e amigos aqui do canal Resistentes. Já peço a todos que estão me assistindo, que deem likes, que curtam, se inscrevam no canal e vamos seguindo a nossa rede. Eu vim trazer um espaço da cidade de São Paulo, compartilhar com todos vocês uma pequena história, um pouquinho para a gente conhecer a cidade e as suas transformações. Eu estou dentro da Praça Júlio Prestes, esse portão que está semiaberto aqui separa a área externa para a Praça Júlio Prestes, que vocês podem acompanhar aqui, esse grande espaço. Ela fica na região central de São Paulo, no Campos Elíseos. E ali está representado o Júlio Prestes, que não chegou a assumir como presidente do Brasil em 1930. Nós temos aqui na Redondeza uma característica importante que eu quero trazer e compartilhar com vocês. Toda a praça está cercada. Se você for observar, é uma questão de segurança. Ela foi reformada e ela está toda cercada. E na parte de trás tem a Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje é a Sala São Paulo de Concertos, onde no mês passado voltou a ter concerto aqui na Sala São Paulo. Quem se interessar pode voltar a assistir. E a Estrada de Ferro Sorocabana, que foi construída em 1870, um prédio histórico da cidade de São Paulo. E a Estrada Sorocabana, ela está ligada à fundação de Sorocaba, à exportação de algodão do Brasil. Foi construída em três anos, sendo um marco, inclusive, para a sua construção. E aqui, em frente, então, mostrando a Praça Júlio Prestes, ela está toda cercada no seu entorno, porque, ao lado, nós temos a Cracolândia. Um problema muito sério, muito delicado, que temos aqui na região. Eu posso fazer gravação da parte interna. Na parte externa, eu correria muito risco, né? Se eu fosse mostrar o que acontece a partir daquele canto ali. Então, eu preciso tomar um certo cuidado e respeito também com a imagem de todas essas nóias, né? Enfim, dessas pessoas que estão ali vivendo uma realidade completamente fora, né? E precisaria do auxílio da sociedade, da cidade, enfim. Reconstituir uma vida com alguma ideia, com algum valor social. Ali são mais de duas mil pessoas que hoje estão morando naquele espaço. Isso, segundo informações do próprio policial que faz a segurança aqui. Eu quero trazer um pouquinho essa questão também da grade, né? Mostrando que ele tem essa proteção. A entrada não é fechada. Ela fica permanentemente aberta aqui, por onde ele acabou de passar. Só tem este portão de entrada. E as pessoas podem circular livremente. Essa foi a opção que eles encontraram, por conta que ali tem as pessoas que consomem crack, chamado Cracolândia de São Paulo. E aí eles estavam ocupando, invadindo toda a praça. E a relação do espaço com o público que estava frequentando não estava legal. A coisa não estava funcionando. Precisa, então, pensar. E essas grades agora protegem aqui a praça. E tem um aspecto que está sendo debatido em São Paulo, que é a Praça do Pôr do Sol. A Praça do Pôr do Sol fica em Pinheiros. Colocaram um tapume enorme lá em abril por conta da pandemia, do coronavírus. E agora a praça não reabre. E há um debate sobre o fechamento, sobre o espaço, do que a Prefeitura quer fazer lá. Não tem essa transparência necessária para discutir. E a praça permanece fechada, sem uma decisão correta de reabertura, de cuidado, para que todas as pessoas tenham acesso ao espaço. Tá certo? Então fica aqui, um pouquinho de um espaço da cidade de São Paulo. Aqui tinha a antiga rodoviária da cidade de São Paulo, onde eu cheguei, inclusive, a tomar ônibus para ir para o Nordeste. Lembro muito bem. Então era um ponto de chegada na cidade de São Paulo. E hoje virou esse espaço aqui, que é ermo, né? Veja, falta... Só tem cimento, né? Um espaço grande como esse, um sol a pino maluco, com um monte de cimento e poucas árvores, como deveria ser para a cidade de São Paulo. Tornaria até o espaço mais bonito e interessante. Você concorda comigo? Vocês estão me acompanhando? Acharam que é isso mesmo? Então tá aí. É um pouco da cidade de São Paulo. Mostrei aqui a Cracolândia, mostrei a Estrada de Ferro Sorocabano. Tem a estação Júlio Prestes, de trem. As pessoas, então, ponto importante da cidade de São Paulo, de deslocamento. E em frente aqui à Praça Júlio Prestes, que fica essa questão dos espaços públicos, né? Que nós precisamos pensar. Eu vou sair desse ponto para fora. Prefiro manter aqui minha descrição, porque não quero enfrentar, me expor, né? Diante de tantas pessoas que andam por aqui, para evitar qualquer coisa, né? De tentarem tomar o celular. Fui avisado, né? Inclusive pelos guardas que estão ali na frente. Eles me orientaram para tomar cuidado, para fazer realmente toda a minha gravação na parte interna. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Um céu bonito na cidade de São Paulo. Ali o relógio está marcando 15 horas, né? Mas, no momento, eu tenho aqui no meu 15 horas e 37 minutos. Não sei como é que está o relógio de vocês, que estão me assistindo aí. Deixe, então, esse grande abraço. Curta, compartilhe. Vamos bater 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Se inscreva, faça parte da nossa rede. Eu sou o vídeo repórter Paulo França, direto do centro de São Paulo, da região do Campos Elísios, da Cracolândia, fazendo essa vídeo reportagem para vocês. Um abraço e até a nossa próxima matéria. Valeu!